Olá, bem-vindo de volta ao nosso canal de vídeos, a Canção no Tempo. Hoje nós vamos apresentar, atendendo a solicitação de alguns dos nossos seguidores, a GP. A GP interpretando a música Deixa Eu Te Amar. Esta música, a linha desta música, foi rotulada em meados dos anos 70. A música Deixa Eu Te Amar é datada de 1984. E o ensaísta paulista Gilberto Vasconcelos, ele rotulou esse estilo de música como o sambão joia ou sambão brega. O que é brega? O que é sambão joia? O Benito de Paula, a partir de 72, ele despontou nas paradas de sucesso. E foi também rotulado com o samba joia ou sambão joia, ou também o samba brega. Naturalmente, essas pessoas que se dizem entendedoras da música, costumam degradar músicas que caem no gosto popular, no gosto público, na simpatia do povo. A GP simplesmente vendeu pouco mais de um milhão de cópias com esta música Deixa Eu Te Amar. Agora, o que é que há? Por que alguns críticos da música popular brasileira, que conhecem naturalmente e muito bem, em suas nuances até, a própria música popular brasileira, mas eles não estão no direito de rotular de forma pejorativa até. Porque eu entendo que você chamar ou intitular um determinado gênero musical de sambão joia ou sambão brega, eu acho que é uma forma de degradar, de tirar os méritos de quem os colocou, de quem os tem. É o caso do ensaísta paulista Gilberto Vasconcelos. E o AGP começou sua carreira artística em meados dos anos 70, mais precisamente entre 75 e 76. Ele era funcionário da Telerge e largou, deixou o seu trabalho, o seu emprego, para se dedicar à vida artística, à carreira artística. E se deu muito bem enquanto durou. Durou um grande sucesso, fez não só sucesso aqui no Brasil, como em alguns países da América do Sul, mas felizmente morreu muito cedo, aos 52 anos. Vocês vão clicar no link abaixo e vão acompanhar a AGP com a música Deixa Eu Te Amar. Na próxima semana, cá estaremos na apresentação de mais um quadro, a Canção no Tempo, com uma determinada música, um gênero musical. Nós atendemos a sua solicitação, a solicitação daqueles que nos acompanham e que têm nos dado respaldo sempre. Um abraço, até lá e seja feliz.